Salve pessoas, bem-vindos a mais um Cultura em Ação. Hoje estou com o fotógrafo, agora joalheiro, artesão, Júlio Lima, que vai contar um pouco da sua trajetória, desde a fotografia, do cinema e tudo mais aqui para a gente. Bem-vindo ao Cultura em Ação, Júlio Lima, é um prazer te ter aqui. Vamos falar um pouco aí, cara, de você, das coisas, da pandemia, um pouco de tudo e falar de cultura, obviamente. Vem me dizer uma coisa, como foi teu primeiro contato aí com o cenário cultural aqui da região, esse rico cenário cultural? Quando é que você se viu contribuindo para esse cenário também como fazedor de cultura? Fala para nós aí. Oi, eu acho que foi igual a todo mundo daqui. Foi aí na casa de vocês. Foi se encontrando por aí pela lona, cara. Foi na época da cinema, uma locadora aqui, né? Uma locadora de DVDs, que era um ambientezinho legal. A ideia é que as pessoas virem para a loja, consumirem, além de alugar um hobby, alugar um hobby vídeo, ela frequentar o ambiente, consumir outros produtos. E foi nessa que eu conheci você. Já frequentava a lona, uma locadora de Campo Grande. Mas quando apareceu a cinética no meio aqui, eu conheci você, conheci o pessoal do Black Dog. E já nessa época, já tinha os meus flertes com a fotografia. E está uma lona cultural diante daquele palco, com aquela luz de teatro, de um cara que está começando a fotografar. E ele, aquelas cores incríveis, quando ele percebe que ele conseguiu criar uma coisa nova, eu fiquei apaixonado pela fotografia e falei, vou transformar esse negócio e vou viver de fotografia. Muito maneiro. Então, tu está ligado? Tu está ligado que a Cinéfila tinha uma coisa... O teu bom gosto para cinema trouxe para a Cinéfila uma coisa de filme clássico, né? Que foi o que, na verdade, me aproximou. Filme Scult, o que me aproximou da Cinéfila e o que fez a gente se conhecer. Tu lembra do CISO, Cinema Independente da Zona Oeste, que a gente montou? Foi o primeiro movimento organizado de audiovisual que eu tive notícia em Campo Grande, né? Que a gente juntou lá. Eu, você, Larrianta, Cleiton, Leite. Que qualidade. É. Não era uma coisa... Por mais que não tivesse um suporte técnico e de equipamento muito grande, mas a gente tinha uma qualidade humana muito boa ali. Os roteiros, os atores... Era um cinema raiz mesmo, marginal. É. Aquilo foi top, velho. A gente começou... Meio que sem querer, claro que a gente não... Não vou dizer que a gente foi precursor disso, mas a gente começou meio que sem querer aquela coisa dos coletivos de internet, né, cara? A gente fez alguns vídeos, enfim. E acabou que o cotidiano e a necessidade de sobreviver deu um destino moroso para o CISO até que isso acabou. E logo depois disso, eu vi você despontar na fotografia, o que foi bem legal. Tu chegou a ganhar um concurso, né, cara? De fotografia. Quando... Um pouco dessa história. Como é que foi isso aí? Quando eu comecei a aprender a fotografar, eu fui... Eu ia muito para a Pedra de Guaratiba fotografar. Aquele porto... Aquela... Sei, é um dia de semana ali... Há dez anos atrás, na Pedra de Guaratiba, era super... Super... Parecia uma cidadezinha fora do Rio de Janeiro. Era uma coisa do Cora. Comecei a fotografar ali, aprendi a andar por ali, a comer um peixinho por ali, tirar umas fotos locais. E eu fiz uma foto que, na época, eu já achei icônica. Eu falei, pô, isso é uma foto boa. Que eram dois caras num barquinho remando no meio da lama. A maré estava baixa. Então, os caras estavam... Era surreal aquilo. Eles estavam remando na lama, assim, naquela coisa assoreada, esquisita, e indo para o horizonte. Eu falei, pode ser uma foto boa. Meses depois, veio aquela... Veio um concurso do Jornal Globo, que era fotografia do bairro. Os leitores do Globo iam mandar fotografia do bairro. E naqueles cadernos do Jornal do Bairro, ia ser um concurso de cada bairro. Então, na Zona Oeste, eu mandei essa foto. E a foto foi engraçada. Eu tenho que te dizer que você foi muito feliz nessa foto. Porque a foto, ela remete a uma coisa meio dramática, né? Parece que o cara está querendo sair daquela... Sair querendo remando para fora da lama, né, cara? O cara está remando os dois. Estão remando a marca da lama, assim, na nossa olhada. É muito... É muito fantástico, cara. É muito fantástico essa foto. Já era muito cinza essa foto. Já era muito cinza o olhar, assim, né? Esse olhar diferenciado. Ô, Júlio, depois você arrumou tanto para foto de casamento, né, cara? Você fez muita coisa. É o que paga. É o que paga. Na fotografia, o que você não comenta, a médio prazo, o que paga os melhores cachês é a fotografia social, a fotografia de casamento. Até o que você... É evento empresarial também, mas casamento tem toda hora. Todo mundo está casando. Quem investe 50 mil reais num casamento está preparado para investir 5 em foto e vídeo. Então, já tem ali aquele orçamento disponível para o fotógrafo. Então, no primeiro momento, foi quando eu consegui começar a ganhar dinheiro. Quando a primeira pessoa me contratou para fotografar um casamento, que era um cliente da locadora, que via as minhas fotos na locadora, e eu deixava as minhas fotos no balcão, no meu portfólio ali, e uma pessoa chegou, ó, com a foto é diferente, eu quero que você faça o meu casamento. Quanto é? Eu vou falar quanto é? E eu fiz o casamento e eu falei, cara, vou fazer casamento. Como eu tinha esse olhar documentarista, eu abracei a fotografia jornalística naturalmente. Eu faço um casamento de forma jornalística, sem interferir, entendendo o que está acontecendo, as emoções, os sentimentos, eu consigo, eu consigo, num alvo, eu consigo contar um filme do casamento. Então, essa minha tendência documentarista que o cinema ofereceu, eu uso na fotografia e eu acho que foi o que me agraciou um pouco e eu consegui fazer bastante casamento. Eu passo até hoje. Esse ano, olha, esse ano eu fiz dois casamentos em pandemia. Já estavam marcados, eram em cidade pequena. Já estavam agendados, eram em uma cidadezinha pequena, a noiva, noivos jovens, não fizeram, fizeram uma festa menor, fizeram algo mais restrito. Mas eu fui fotografear, fotografei dois casamentos. Fotografei um primeiro casamento em fevereiro de 2020, quando estava começando a pandemia, ninguém sabia. Casamento bem legal. E depois, em... em outubro, eu fotografei um casamento. Uma cidadezinha pequena. Mas foi tranquilo. Eu tenho casamento cancelado, cara. Foram cancelados, Fernando. Assim como todos os profissionais que lidam com aglomerações e eventos de alguma forma, seja ele show, casamento, a gente sofreu uma porrada nessa pandemia que vai ser muito, vamos levar muitos anos ainda para recuperar o rombo que essa parada toda deixou nas nossas carreiras, sobretudo, né, cara? Porque paramos de trabalhar, né, Júlio? E pra mim, eu tive que me adaptar aqui. Eu já editava vídeo também por conta dessa nossa iniciação no CISO. Eu fui pra parte de edição de vídeo, mas não profissionalmente. Eu editava as coisas da minha banda e tal. E essa coisa de edição foi o que me salvou de alguma graninha. Editar um vídeo aqui, outro ali. produzir uma live aqui, outra por lá. Isso deu uma chance. E contigo, cara, no meio dessa trajetória, eu tenho visto na internet, a internet também tem sido um ponto de... assim, de liberar, né, cara? De ter contato com as pessoas, já que a gente passou tanto tempo isolado. Eu tenho visto que você entrou pra área aí da joalheria, do artesanato. Como é que foi isso aí, cara? Se você sair da fotografia para o artesanato, claro que as duas estão ligadas à arte, mas são artes bem diferentes, né? Como é que foi essa transição da máquina fotográfica pra coisa de fabricar anéis, né, artesanais, cara? Pois é, cara. Eu fabrico álbuns de casamento e na minha fotografia eu sempre valorizei a foto impressa. Eu sempre procurei meu trabalho fotográfico ele ir junto com álbum material. Por exemplo, eu tenho um albinho que esse albinho produz aqui no meu estúdio. Então, todo trabalho que eu faço a pessoa recebe um álbum. Isso aqui é um ensaio em casamento. E eu sempre curti o material, segurar, a pessoa ter a foto impressa. E nesse movimento eu sempre quis produzir algo material além da fotografia. Eu queria produzir um objeto. então tinha uma vontade de criar algo que fosse tangível que as pessoas pudessem ter. Aí eu pensei em cerâmica, vitral, escultura, pintura, só que no meio do processo eu encontrei uma coisa chamada CoinRin, que é o anel de moeda. procurando um anel para executar no Instagram, procurando um anel a hashtag anel masculino para dar uma olhada no que as pessoas estavam usando e eu descobri que existia CoinRin, que é um anel de uma moeda de prata, uma moeda antiga, uma moeda grande e os caras furam e dobram ela e ela vira um anel. E achei super interessante e fui atrás de comprar um para eu ter. Encontrei no Mercado Livre e vi um cara vendendo e comprei esse anel. Só que aí depois que eu comprei o cara entrou em contato e falou que não ia poder entregar, que estava viajando. Eu acho que aquele era um anúncio antigo, estava com o preço defasado e o cara ah, bicho, isso aí eu não vou entregar e não estou mais nessa. Não concluiu a venda. O direito dele também. Aí o cara não precisa achar isso, não é possível que ninguém faça. Rapaz, ninguém fazia. Aí eu comecei a fazer. Descobrir os gringos faziam na internet, descobrir os americanos faziam no YouTube. O que esse brasileiro, ele faz e ele não quer. Não queria ensinar, não queria mostrar para ninguém, queria manter a coisa para ele. Isso é coisa do século passado, não existe. Claro. Aí comprei a primeira máquina, falei, eu vou comprar essa máquina, vou me dar um presente. Vou comprar essa máquina, é uma prensa hidráulica. É uma máquina que faz uma pressão de até 15 paneladas. para você virar uma moeda de cobre, de bronze, eu uso quase uma tonelada. Comprei essa máquina que não era tão cara, é uma máquina manual, uma máquina, uma ferramenta de oficina mecânica. Agora eu vou comprar, se não der certo, eu vendo. Cara, depois que eu fiz o primeiro, fiz o segundo, depois que eu fiz alguns, aí eu conheci um cara do Sul que também fazia. Eu anunciava, porque o cara também, pô, também faço. Aí fiquei amigo do cara, olha, a gente tem um grupo na internet, tem uns 10 artesãos. A gente é o início de um movimento no Brasil dessa técnica. E para o futuro, vai manter a loja? Volta a fotografia, você acha? Vai manter o Sina e reativar o estúdio, né? Eu não pretendo que a gente não aglomerafar casamentos, mas eu não quero mais aglomeração. Acho que o novo normal para todo mundo vai ser um normal um pouco diferente. Então, vou diminuir um pouco o casamento. Não é que eu não vou fazer, mas eu vou diminuir um pouco. Vou dedicar mais aos retratos do estúdio e vou me dedicar mais a virtual ao dobrador. Muito legal, velho. Tem também a possibilidade de criar curso, de ensinar as pessoas a fazerem os anéis também. Quem sabe montar uma oficina na lona cultural, hein, cara? Desse artesanato bacana aí. Pode ser uma possibilidade para quando tudo voltar a funcionar, por que não? Pode ser, pode ser sim. É super viável, qualquer pessoa pode fazer um anel de moedas. A loja virtual dobrador é www.dobrador.com.br.br. Tem 40 maneiras que vão comprar. Júlio, eu queria te agradecer pela presença no Cultura em Ação de hoje, pela sua disponibilidade nesse momento de dizer um pouquinho, falar um pouquinho de você, falar um pouquinho de cultura. Eu fico feliz de participar da canela, cara, eu sou muito teu fã também. Beleza, meu irmão. Claro, eu fico feliz de ver a movimentação da sua família. Eu conheço a família queirinha do teu pai. Teu pai é meu cliente lá pra dar açaí e eu comprava vidro do meu pai. A gente é vizinho de rua, né, velho? A gente tá na correria, a gente tá no bairro aqui, nesse território, tentando fazer o melhor por ele. É o que nos move, né, cara? Júlio, brigadão, brigadaço aí pelo prestígio, pela sua presença aqui nessa humilde série que essa é a segunda temporada do Cultura em Ação e em meio à pandemia, a gente tá fazendo aí à distância, a primeira temporada tá rolando na TV Campo Grande, só colocar lá no estúdio, no YouTube, TV Campo Grande, você vai ver lá alguns episódios que a gente teve na primeira temporada. Hoje é temporada com o episódio com o Júlio Lima, fotógrafo, joalheiro, artesão, né, e a gente vai ficando por aqui. Obrigado a todos vocês, até a próxima. Obrigado, galera. E aí e aí e aí Obrigado.